Hoje me considero mais sociedade civil do que diplomata e por isso trouxe uma contribuição talvez um pouco diferenciada falando sobre a questão dos acordos que hoje estão se multiplicando pelo mundo, o fato de que o Brasil não tem participado muito deles e sobretudo das cadeias de produção que na verdade criam um tipo de comércio internacional diferente daquele no qual eu trabalhei durante muitos anos e porque hoje não se trata apenas de vender um produto, seja matéria-prima, seja um produto acabado, mas de participar na própria fabricação desse produto, ou seja, é uma integração muito mais profunda que exige questões de capital, de garantia de investimento, propriedade intelectual, serviços, ou seja, dentro de uma integração, globalização muito mais profunda, é necessário que o Brasil repense algumas de suas posições e na verdade nós já temos uma belíssima experiência que é a nossa Embraer, porque ela hoje tem uma posição já conquistada, brilhante, no mercado complexo, de alta tecnologia, com um produto de grande valor e na realidade esse avião hoje é produzido com peças, a próprio motor, a próprio aviônico, que é comprado fora do Brasil, mas ajudou a criar no Brasil outras empresas que vêm servindo a Embraer, também voltadas à alta tecnologia, com grande sofisticação, ou seja, há um comércio internacional novo, que ainda convive com o antigo e é nesse novo comércio nacional que nós precisamos refletir mais sobre ele e eu creio que esse seminário foi muito importante para isso.